Eu tô caro do meu estúdio E a justificativa é que lá não é estúdio, é uma cozinha Olá, meu nome é Edilson e esse é o canal Motostrada No episódio anterior nós saímos aqui de Caxias do Sul e fomos até São José do Norte Na companhia dos meus pais e do casal de amigos o Vinícius e a Dani No episódio de hoje nós vamos até a cidade de Rio Grande Encontrar um casal parceiro demais, o Marcelo e a Jéssica E lá nós vamos ir com eles até a Praia do Cassino Se você ainda não é inscrito já se inscreve aí pra não perder nenhum episódio Se você estiver gostando do vídeo, deixe seu like e comenta aí o que você tá achando do canal Se tiver alguma reclamação ou não gostar também, deixe o motivo que você não gostou do vídeo Nós respondemos todos os comentários O nosso objetivo desta viagem era fazer a travessia da Praia do Cassino A maior praia do mundo Mais de 200km de praia Que sai dos molhos da Barra na Praia do Cassino e vai até a cidade do Chuí Mas, não vou dar spoiler Depois da vinheta, confere aí como ficou esse vídeo E aí E aí E aí E aí Estamos aí galera Estamos pegando O porto De Rio Grande Esse é o porto de Rio Grande A Dani está fazendo um videozinho ali também Agora a BMW Não tem, é um motão né Quando tu liga assim tu escuta O ronca a vibração do motor O troço é forte O troço é punk Na praia ele tem razão Vamos tirar a jaqueta porque na praia Olha o tamanho da cabeça dele Que bichão mais grande gente Ele está comendo um peixe ali parece Olha o outro cabeçando para fora Eles ficam aqui para que o pessoal tira peixe para eles Olha o tamanho que coisa linda Tem vontade de passar a mão né Olha só É possível que aqui é baixo É possível que ele esteja com a cauda Com o rabo né Aqui ó Eu não sabia que ele era peludo Você é modelo? Uhum Olha, olha nas areia no fundo Os pés dele Engraçado Moto estrada fazendo um passeio a beira mar Não é todo dia galera Isso aqui não é todo dia Feira do peixe Terminho de manhã E a gente fazendo aquele passeio Não é nove da manhã ainda O cheiro é forte aqui Estragou a geladeira aí cara Nossa senhora Aqui está quase morrendo O cheiro é forte do peixe galera Na beira sim é complicado Esse é o centro histórico de Rio Grande Quem não conhece Eu passei na cidade de Rio Grande Mais por fora Vim várias vezes com meu pai de caminhão Mas conheci assim A cidade mesmo Muito pouco E agora estamos dando uma volta de moto Quem imagina Quem diria Eu não queria imaginar que eu ia vir Fazer um passeio de moto Na cidade de Rio Grande Olha a igrejinha ali amor Olha que legal Olha que bonito essa igreja gente Toda de pedra Muito legal Isso aí galera Tamo junto Galera agora nós vamos passar Nós estamos indo para a praia do Cassino Para ver até onde a gente vai fazer Se a travessia Vamos fazer toda ela ou não E Agora o Marcelão Marcelo Schmidt Ele está puxando a frente Ele que já passou aqui Já conhece mais a região Vamos que vamos Vamos fazer Travessia na areia da praia Abastecei umas motocas A minha foi 13 litros Não sei quantos quilômetros Nós vamos fazer agora Mas está bem E eu estou com os baús laterais Vamos fazer a travessia na praia de baú Dá um oi para a galera aí Karine Está tímida? Oi galera Dá oi para a galera Oi galera Dá oi para a galera Oi galera É que nem o desenho aqui Diga tchau Delica Tchau Delica Exatamente Valeu o canal já É que estou na expectativa Das imagens que Estou prestes a Contemplar É verdade Boa Olha o navio lá É Eu gosto dessas É não é uma coisa comum Para nós É verdade Até agora mora Perto do litoral Bah eu passei muitas vezes Aqui com o pai Eu lembro bem dessa curvinha De caminhão Passando aqui Muitas vezes Passei com o meu pai Talvez para quem mora aqui Já não olha mais Nem dá bola Exatamente Mas para nós Isso É uma coisa Que é a primeira vez Olha tem água dos dois lados Agora que eu me lembrei Eu fazia muito tempo Que eu não passava aqui Aqui é a cidade de Rio Grande Olha as redes lá E aí é O Porto Rio Grande é para cá Olha o Porto Os guinchos lá e tal E São José do Norte Acho que é lá É perdi agora para que lado Não acho que é para lá Estou perdido Estou perdido Não me sigam que eu estou perdido Olha os caras de stand-up Acho que é stand-up o nome daquilo Mas ali acho que não é um stand-up Não ali eles estão pescando Não estou dizendo lá na frente É um bote Stand-up é aquele que você fica numa prancha grande De pai eu lembro dessa ponte Nós chegamos a passar nessa ponte Quando eu era criança E eles estavam construindo essa aqui Isso faz em Será 30 anos Mostra a idade né amor Oi? Mostra a idade Ah mas isso faz parte né Cuidado é experiência Eu passei aí com meu pai De caminhão algumas vezes aqui Nós vimos Descarregar soja no Porto Lá da região De onde Palmeira né E depois carregava adubo Na Trevo Uma empresa de adubos fertilizantes Mas se for Passou rápido Mas foi o quanto passou O quero quero Foi O Marcel quase pegou E depois o caminhão quase pegou Essa foi boa Essa eu quero ver depois na filmagem Olha aí galera Não sei quem conhece Rio Grande Olha Tem um solavanco forte aqui O tamanho do estaleiro ali ó Olha Que loucura Que loucura o estaleiro Quantas toneladas aquele troço levanta Deixa eu ver se o Vinicius Deixa eu arrumar meu retrovisor aqui Olha quantas toneladas Esse troço leva de levantar gente Que loucura isso aí É muito grande É gigante É gigante Eu vou olhar pra estrada É eu vou olhar pra estrada E a Karine vai filmar Mas enfim Agora no vídeo A galera já tá vendo aí Eu tô olhando pra frente Mas a Karine tá mostrando pra vocês aí Nossa Proço grande né Isso é um guindaste? É o guindaste Isso aí levanta os containers Tipo tiro do navio E bota nos caminhões Que legal E esse guindaste ele anda Vai até uma altura e volta Entendeu? Ah essa plataforma vai até lá Sim sim Esse trilho aí ele vai Tem um trilho lá E ele vai até uma altura E isso vai pros lados também Vai pros dois lados Vai assim e vai assim Que legal Muito legal Isso aqui eu lembro Que eu adorava passar aqui embaixo Desse troço aqui de caminhão Embaixo do viaduto? Oi? Embaixo do viaduto? Não, não é um viaduto ali Ali passava grãos É uma esteira de grãos Ahhhh De saco, de adubo É uma esteira Na verdade é uma esteira Que atravessa por cima da rodovia Que show É Eu acho que aí passa Não sei Deve passar ainda Adubo Alguma coisa assim Era Era tipo Uma esteira de adubo De Não sei hoje O que que ele é Mas acho que ele é ainda Ou é grãos Eu não tenho bem certeza O que que passa aí Esse aqui já não sei 60 40 ou 60 Tem que decidir Uma placa de 60 Do lado de uma de 40 Covida azul Cusama 50 Nem pra mim Nem pra ti É Somando Dividido por 2 Duas placas Dá 50 pra cada um Olha o doguinho Todo lugar que a gente vai Tem um doguinho desse aí Como tem doguinho O caramelo Como tem né É Olha o cavalinho Agora nós estamos chegando Na praia do Cassino A maior praia do mundo E pela primeira vez Estou andando de moto na praia Tá bom aqui Porque é bem socadinho Que massa Olha aí Os caras realmente fazem uma estrada Aqui na praia Olha que loucura Galera Tá cheio de gente Hoje aí É domingo Carnaval né Olha Pra lá vai pros molhos da Barra Depois nós vamos ir pra lá E agora nós vamos pra esse lado Minha nossa É 10 e 18 da manhã Tem gente que posou aí Com certeza Tá morando aí Possível Tem Que já começa Opa Nessas aventuras E olha aí A CB500X veio ver o oceano Não que a gente nunca tenha ido pra praia de moto Mas é que a gente agora Tá literalmente na praia de moto Olha que loucura isso aqui galera Lugar Ah um quadriciclo Isso é um troço que eu queria brincar Ainda vou andar num troço desse aí Eu vi aquele troço roxo Pensei Olha tem uma casinha da Vivo aqui É açaí Delícia Eu sei Estamos salvos Tem açaí É Temos salvos Tem açaí A gente não passa fome Não Que loucura isso aqui gente É uma É uma autoestrada aqui Aqui que ele fez as imagens do drone Olha É a mais seca Daí Quanto mais úmida Mais firme né Mas é uma autoestrada na praia né cara Que loucura né Olha isso aí Que massa Isso aí galera É a autoestrada na praia Não vamos tocando Depois que a coisa a gente volta Ali é mais Ali é É É mais perigoso Vou ir no raço do Marcelo aqui Porque daí se eu for atrás dele Se ele passou Tá firme Que legal andar de moto Na beira da praia Assim Depois vai ter um trecho Que a gente consegue sair ali E até Até o mar né Mas muito legal andar Tem essas Cheirinho De carne Olha o cara Com Troste de passeio Que legal E aí galera Eu até não fechei minha viseira Tava a viseira aberta Agora eu vou fechar por causa da claridade A maior praia do mundo E aqui estamos nós Fazendo um passeio Vamos ver até onde a gente consegue ir né E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho